Música Bem-vindos ao canal Procopio Senhorita Yumi, já está na hora de levantar Oi, meu nome é Yumi, eu tenho 18 anos e sou bem rica Estudo numa das melhores escolas do país E agora, vou mostrar minha vida pra vocês Música Essas aí são minhas melhores amigas, Jessica e Camila Nós somos amigas desde pequenas e sempre estudamos na mesma escola Nós três sempre fomos as mais populares da escola inteira Tecnicamente, minha vida era perfeita Até chegar um babaca e estragar ela Alunos, esse ano nós teremos um aluno novo Música Então, por favor, se apresente a todos Música Música Ai, ai, que aula chata Ai, meninas, eu achei o aluno novo um gatinho Começou Começou o que? Meu Deus, você sempre acha todos os novatos bonitos Mas dessa vez esse realmente é Música Olha só, se não é cabelo de tomate Por que não ficar careca logo? O cabelo dela é bem mais bonito do que o seu Olha só, um intrometido Olha só, uma mimada ridícula Vamos embora, meninas Hum É... Obrigada De nada, cabelo de tomate Algo tá muito errado Nossa, que raiva daquele menino Calma, amiga Ele só defende aquela menina Lembra daquela vez Que um garoto se entrometeu na conversa da Yomi Ai, eu agredi o menino E fez ele mudar de escola Lembro sim E ele era um gatinho Chega Desculpa Tá, gente Agora vamos pra próxima aula Porque o recreio já vai acabar Bom dia, turma Bom, como hoje é o primeiro dia de aula Vocês jogaram queimada Então formem trios No meu trio só entra minhas melhores amigas Tchau, amiga Até amanhã Olha só Eu vou me vingar daquela bolada Que você me deu, hein E como você vai fazer isso? Ah, o pai aqui Pega uma das suas amigas Você chegou na escola hoje? Acha mesmo Que elas iam querer ficar com o novato? Acho sim Pois eu escutei uma das suas amigas Falando que acham bonito Quer saber? Tchau Que raiva daquele novato Ele ainda vai estar muito ferrado comigo Ai, ai Isso daí vai dar ruim Já era Tchau, gatinhas Eu tenho que pensar em um jeito de me vingar dele Ah, já sei Licença, prof Meu Deus Menina Quem fez isso com você? Foi... Eu caí Ah, tome mais cuidado Caraca Yumi realmente fez isso com você Bom, então Vamos continuar a aula Meninas Hoje eu não vou poder ficar com vocês no recreio Tchau Ok Finalmente cheguei nessa praga Zack Eu vim aqui na paz Ah, vai Fala aí O que você quer? Só queria saber se você está precisando de um trabalho Preciso não, mas o meu pai quer que eu trabalhe Você está com sorte porque eu tenho um trabalho perfeito pra você Ah é? Fala aí então, qual que é? Guarda costas Tá, mas guarda costas de quem? Ai, eu já não sei Só apareça no local As duas horas, tá bom? Tá bom Nem sabia que você tinha um namorado Tenho, mas tanto faz Ah, mas o pai aqui é mais bonito que ele Eu não me importo com essas coisas Enfim, a gente se vê as duas Ah, você também vai estar lá? É claro Papai, eu quero um guarda costas Ok Amanhã eu procuro um pra você Não precisa Tem um que vai vir aqui daqui a pouco E eu quero que você contrate ele Ok então Senhorita Yumi, seu guarda costas lhe espera no jardim Olá guarda costas Ah não Onde você está indo? Ah, eu vou pedir demissão agora Eu sei que meu pai ofereceu um salário bem alto Então é melhor continuar com o emprego Ah, tanto posso Ok Amanhã eu e minhas amigas vamos no shopping E você vai junto Ah, nem ferrando Ah, eu odeio minha vida Meninas, vamos nas lojas que tem aqui nesse shopping Vamos ver se tem mais pra cá Ah, alguém me ajuda Gente, chega pelo amor de Deus Não aguento mais andar É verdade meninas Coitado dele Vamos parar por hoje Tá bom Então tá amiga Até amanhã na escola Agora a gente pode ir embora né Pode Oi amor Oi Eu não esperava te encontrar por aqui Eu vim andar um pouco mais Eu já tava indo Ele foi bem frio comigo Vamos logo pra casa Ei gente, que caras são essas? É que a Yumi disse que ia ver o namorado dela Só que já faz meia hora e ela ainda não voltou É, você pode nos ajudar a achar ela? Tá né Ei princesa, o que aconteceu? O meu namorado terminou comigo E falou coisas maldosas pra mim Relaxa Se ele fez isso é porque ele é um trouxa Por que ele é trouxa? É, porque você é uma das meninas mais lindas dessa escola Você é o sonho de qualquer um Por que você tá sendo tão legal comigo? Pensei que me odiasse Vamos voltar logo pra lá Ainda não tô acreditando que aquele idiota teve coragem de fazer isso com você Ai gente, vamos esquecer isso Pra você esquecer isso mais rápido a gente podia ir amanhã na praia Já que é sábado Ah, eu também tenho que ir Sim, você esqueceu que você é meu guarda-costas? Ah, beleza Mas eu posso levar um amigo, né? Pode Calma amiga É, só passa reto e não olha pra ele Eu vou dar uma voadora nele Você é um babaca, vou ter trocado a Ayumi Agora ela é minha Amiga, posso falar com você rapidinho? Tá bom Diz logo o que você queria falar Você e o Zeke estão muito próximos e eu não tô gostando muito disso Relaxa, o Zeke não gosta de mim Ah, que bom então Mas e você, gosta dele? É, vamos voltar logo Gente, já tá tarde então Eu e o Zeke já vamos Eu shippo eles Ah, eu também Ai, que demora hein Desculpa Mãe, já tá meio tarde então Você que pode dormir aqui Hum, pode sim Esse é o quarto que você vai ficar E você vai ficar aonde? Hum, no meu quarto Ah, tá Ei Que foi? É, eu tava pensando em te levar em um lugar Beleza Por que me trouxe num parquinho? É que eu vinha muito aqui quando era pequeno Eu vim aqui também com meus amigos Quando eu era pequena Que tal a gente se divertir agora? Zeke Que que foi? Vamos assistir um filme Qual filme? Hum, romance Ah não, romance não Ah, vai Por favor Hum, tá bom Oi gente Oi Cadê a Jéssica? Tá ali atrás com as garotas que a gente odeia Por que ela tá com aquelas vacas? Não sei Relaxa gente Depois ela vem falar com vocês Por que é que você não falou com a gente até agora? Eu não sou mais amiga de vocês E por que não? Porque você sabe que eu gosto do Zeke e não tá nem aí Tô nem aí mesmo Eu gosto dele e é só isso que importa pra mim Não me importo mais se eu perder a sua amizade Você sempre foi falsa com a gente Você sempre foi falsa com a gente Oi Zeke Licença intrometida Tô falando com o Zeke, não viu não? Então Zeke, continuando Eu gosto de você E queria saber se você sente o mesmo Na verdade eu já gosto de outra pessoa Quem? Não é da sua conta Toma bobinha Certeza que não é de você que ele gosta Na verdade é dela sim Como assim de mim? Você não lembra do seu melhor amigo da infância? A gente sempre brincava junto Mas meus pais mudaram de casa e eu não pude mais ir lá Lembra que eu falava quando a gente crescesse? Eu ia namorar com você? Isso podia se realizar agora Ok então, Ayumi Você quer namorar comigo? Eu quero Posso te beijar? Acho que já tá mais do que na hora, né? E foi assim que começou meu namoro com o Zeke O Yuri e a Camila também começaram a namorar A Jéssica nunca mais falou com a gente de novo E eu tive que falar do Zeke para os meus pais E essa foi a minha história Espero que tenham gostado Fim Galera, não esquece de deixar o like E até aqui 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 Obrigado.